Esse é o Ancapsul e nós vamos falar aqui agora sobre mais um capítulo da novela Os Isentões Arrependidos da Paulista. Olha que coisa. A coluna de opinião aqui do Estadão fala sobre o relógio do Lula, que está apontando para o passado, é um relógio atrasado. Mas aí ele explica qual é o problema. O problema é exatamente esse. A isentosfera de São Paulo que votou no Lula para tirar o Bolsonaro e agora está percebendo o tamanho do problema que comprou com isso. Essa notícia foi sugerida por O povo me elegeu e eu vou aleijar o povo, João Alves e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Estadão traz essa coluna de opinião aqui muito sensível, muito preocupada, falando sobre justamente o relógio do Lula, o atraso que é o Lula. Porque no final das contas o Lula só está querendo voltar para trás no tempo. Ele quer voltar ao governo dele. Ele acha que tudo o que aconteceu depois que ele saiu do poder foi um erro e tudo tem que ser desfeito. Quando não é isso. O que ele coloca aqui é o ponto de vista dos isentões. Os isentões acharam que votando no Lula iriam tirar o Bolsonaro e pronto. E a coisa não ia acontecer mais nada. Eles esqueceram quem é o Lula. Esqueceram nada. Esse pessoal tem problemas na verdade. O problema deles é o seguinte. É justamente porque eles queriam que a oposição fosse o PSDB. Eles queriam a tesourinha, o teatro das tesouras continuar funcionando normalmente. E ficaram preocupados com o Bolsonaro. Porque Bolsonaro quebrou o teatro das tesouras nessa história. Então eles falam aqui da crítica à tentativa de reverter no tapetão a privatização da Eletrobras. Eu já expliquei para vocês em vídeo isso. Embora o Lula diga que apenas quer alterar a forma do número de votos na comissão da empresa, no conselho da empresa, para o governo. Na prática, se o STF der ganho de causa ao que o governo está pretendendo, significa na prática a reversão da privatização. O governo pode simplesmente comprar as ações necessárias para ter de novo 51% das ações e voltar a comandar a Eletrobras. Então, no final das contas, é isso que acontece. Embora eles não falem que seja reestatização da Eletrobras, na prática é reestatização da Eletrobras. Se o STF der ganho de causa ao governo, vai ser isso que vai acontecer. Aí fala depois também que tentou destruir por decreto o marco do saneamento para favorecer estatais ineficientes do setor. O Lula está desrespeitando ao mesmo tempo o Congresso e muitos eleitores que nele votaram, não por simpatizarem com a embolorada e a agenda do lupetista. É, aí que esse é o ponto. Aí ele fala que o pessoal não votou por conta disso, votou porque queria tirar Bolsonaro e coisa e tal. E aí que eu falo que é a merda desse pessoal. Esse pessoal não percebeu o nível de manipulação que eles foram submetidos. Porque, na prática, o que ele está falando aqui, tudo isso que ele está elogiando aqui é a privatização da Eletrobras, o marco do saneamento, aconteceu no governo Bolsonaro e com muita pressão do governo para que acontecesse. Foram iniciativas do governo Bolsonaro. E esse pessoal não quer dar o braço ao torcer, votou contra o Bolsonaro porque, ah não, mas o Bolsonaro falava palavras rudes, falava palavras estranhas, a gente não gostava, ele é muito agressivo e não sei o que lá. Olha só o tamanho do buraco que esse pessoal se jogou. É realmente um absurdo isso. Aqui ele fala como a Eletrobras é um patrimônio do país e não sei o que lá. E, na prática, as estatais servem como cabide de emprego. E a gente sabe que é isso. Eu falei pra vocês, é por isso que o Lula quer o controle da Eletrobras, pra poder botar lá uma pelegada enorme de novo lá. Mas é aquele negócio. Todo mundo sabia que o Lula iria tentar isso. É o que eu falo. Onde é que esse pessoal tirou que o governo Lula seria um governo democrático, seria um governo bonitinho de pacificação social, onde que esse pessoal tirou essa ideia maluca. Eu não sei até agora de onde é que foi. Só posso assumir que eles assistiram a Rede Globo demais nesse meio tempo. Aí eles falam aqui o absurdo que seria isso em termos de debate, que já foi tudo debatido. Nem a Câmara, nem o Senado querem a mudança na privatização da Eletrobras e coisa e tal. E aí ele coloca aqui, Ademais, os brasileiros moderados, que foram decisivos para a vitória do Lula, não votaram pra reverter a reforma trabalhista. Olha só, a reforma trabalhista foi na época do Temer. Ainda assim, muito positiva a reforma trabalhista, e que boa parte dela, infelizmente, já foi desfeita pelo STF, mas ainda assim é muito positiva. De novo, os caras votaram no Lula. Cara, não tem como não saber que o Lula faria isso. Eu avisei várias vezes aqui. Todo mundo sabia que o Lula é o Lula. E o pessoal, por um nojinho do Bolsonaro, não sei o que lá, ai não, mas Bolsonaro fala duro e não sei o que lá, quiseram tirar o Bolsonaro, que foi um dos grandes responsáveis por todas essas coisas que a gente está vendo aqui. No final das contas, o Lula está jogando o jogo dele, está fazendo o que era esperado. E a minha crítica aqui é a crítica que eu já fiz várias vezes. Foi culpa dessas pessoas que o Lula voltou à presidência. Não foi do Nordeste. O Nordeste deu mais voto para Bolsonaro em 2022 do que deu em 2018. Ele aumentou no Nordeste. A culpa mesmo, o Bolsonaro não se reelegeu, a gente não continuou com a agenda positiva por conta desses isentões lá de São Paulo. É bem feito que esse pessoal agora está tudo sentidinho e coisa e tal. E o pior é que esse pessoal é tão idiota que vai acabar entrando na dissonância cognitiva e vão jogar cada vez mais culpa de Bolsonaro por conta do problema que eles causaram. Ai eles ficam falando, não, porque foi Bolsonaro que fez o Lula voltar. Não, meu amigo. Quem fez o Lula voltar foi quem votou no Lula. Foi justamente a isentosfera de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Principalmente de São Paulo. Então, ou seja, esse pessoal é o grande culpado por essas tragédias todas. Quem trouxe o Lula de volta foi a galerinha do MBL, do Nando Moura, dos isentões lá de São Paulo. Foi essa turma que trouxe o Lula de volta. Agora está também aqui o pessoal do mercado com 86% do mercado avalia o Lula como negativo. Aí estão dizendo que melhorou, porque era 90% que avaliava ele negativo há um tempo atrás. Eu realmente não sei o que aconteceu aqui para esses 4%. Devem ter ganhado algum contrato com o governo para passar a achar que o Lula está melhor um pouquinho. Mas a verdade é essa. Do ponto de vista econômico, o governo Lula vai ser desastroso. E é o que eu falo para vocês. A gente tem que torcer muito para não ser desastroso em outras áreas. Censura, repressão policial. Isso sim é o que a gente tem agora que focar para corrigir o erro desses manés isentões lá de São Paulo que votaram no Lula para tirar Bolsonaro. Agora temos que carar esse troço. A parte econômica eu nem me preocupo. A minha preocupação é censura, é guarda nacional bolivariana. Esse tipo de coisa eu fico mais preocupado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.